Ae, final do ano tá chegando, atenção vizinhança, não adianta reclamar, nós vai tumultuar, DJ Lucas D'Avo, barulhando os quatro cantos da favela, porra, ô porra, ô porra, O predileto delas, o predileto delas, o predileto delas, 25 é Natal, 31 é ano novo, Dia 25, você dá no pau, dia 31, você ceda de novo, Dia 25, você dá no pau, dia 31, você ceda de novo, Olha o ZW, botando pra tu, vamo na via que tu moça mal, Se você esticar um pouquinho, pode, é poçoso, vou até caravão, Taca a cocina por cima, garota, trava xerega por cima no pau, Vai, pode ir pra caralho até chegar o carnaval, Toma firoga, toma pau, toma firoga, toma pau, Vai, pode ir pra caralho até chegar o carnaval, Toma firoga, toma pau, toma firoga, toma pau, vai, pode ir pra caralho até chegar o carnaval, Seu meia noite eu sumi, o couro tá com medo, Geral soltando fogo e eu mudando, 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 Geraltou todo fogo e eu fudendo, fudendo Final do ano tá chegando, atenção vizinhança Não adianta reclamar, nós vai tumultuar DJ Lucas Nova, barulhando os quatro cantos da favela Porra, porra, porra O predileto delas, o predileto delas O predileto delas, o predileto delas Vinte e cinco é natal, trinta e um é ano novo Dia vinte e cinco, tô sentado no pau Dia vinte e cinco, você senta de novo Dia vinte e cinco, você senta de novo Olha o CW, botando o papo, como na via que tu moça mal Se você esticar um pouquinho, pode com seus votos é o carapão Taca com cima, por cima, garota Trava xeré com o cima do pau Pode ir pra caralho até chegar o carapão Toma firoma, toma pau Toma firoma, toma pau Pai, pode pra caralho até chegar o carapão Toma firoma, toma pau Toma firoma, toma pau Pai, pode cabuceta até chegar o carapão Deu meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo Geral soltando fogo e eu fudendo O dedo, o dedo, o dedo, o dedo, o dedo Geraltou todo fogo e eu o dedo, o dedo